Me disseram que eu não ia conseguir Me disseram não devia prosseguir Falaram tantas coisas negativas Que eu quase parei Me disseram que eu não tinha vocação Que a minha situação Havia ido longe demais Para vencer Pensei mesmo em desistir Me parecia impossível Isso aos olhos dos homens Da história do mundo Mas em Deus eu posso vencer Vencedor, campeão Gravaremos nosso nome na história Vencedor, campeão Nunca abandonaremos a batalha Desistir jamais As vezes acontecem coisas na vida Que nos deixam abatidos E queremos desistir Mas não é assim que um vencedor se porta Ele olha sempre à frente em qualquer prova Aproveita do passado De sonhos Para ser um vencedor Fui surdo para os não Vencedor Cego para os empecilhos Pois quem nasce pra vencer Não se prostra na derrota Levante-se Levante-se vencedor Vencedor, campeão Gravaremos nosso nome na história Vencedor, campeão Nunca abandonaremos Nunca abandonaremos Nunca abandonaremos a batalha Desistir jamais Todo aquele que quer ser um vencedor Precisa conhecer as suas armas Para vencer Para vencer o opressor Busque forças no Senhor Ele faz do fraco Vencedor 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 Campeão Nunca abandonaremos a batalha Desistir jamais Desistir jamais Desistir jamais Desistir jamais Me disseram que eu não queria ser um vencedor 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 Campeão Vencedor Vencedor Nunca abandonaremos a batalha Desistir jamais Desistir jamais Desistir jamais Desistir jamais Me disseram que eu não ia conseguir Me disseram que eu não devia prosseguir Mas se esqueceram que Deus me faz mais que vencedor Desistir jamais 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 Obrigado.